Olá, sou Heloanda Valjovisky e vou fazer junto com você o Ho'oponopono para você fazer as pazes com a sua família. Você está precisando perdoar alguém? Ou você está precisando ser perdoado? Qual a graça familiar você deseja alcançar nesse momento? Sabemos que enquanto tivermos algo para tratar com qualquer pessoa, principalmente pai e mãe, ou mesmo qualquer familiar, nós não poderemos ser prósperos nessa vida. Quer alcançar a prosperidade em todos os níveis? Venha se liberar da sua família. Vamos juntos limpar todas as energias que te impedem de viver a vida dos seus sonhos. Esse Ho'oponopono é para liberar o perdão para quem quer que seja, para alcançar uma vida de prosperidade, trazendo-lhe alegria, paz de espírito e serenidade. Esse Ho'oponopono vai limpar os pensamentos antigos, crenças limitantes e verdades absolutas que bloqueiam o fluxo do perdão de chegar até você todas as coisas boas que a vida oferece. Escuta esse vídeo por 21 dias e veja as mágicas acontecerem na sua vida. Mas antes de começar, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e me ajude a manter esse canal ativo. A partir de agora, relaxe, preste atenção na sua respiração, enquanto eu faço as 108 repetições do Ho'oponopono Mágico para conectar a riqueza, a paz, a prosperidade e o perdão na sua vida. Vamos começar? Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, 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 eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe eu te amo sou grata família abençoada sinto muito me perdoe te amo sou grata família abençoada sinto muito me perdoe te amo sou grata família abençoada sinto muito me perdoe eu te amo sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Família abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Então, vamos lá.